Um clássico filme do realizador David Cronenberg, Gêmeos, Mórbida Semelhança, conta a história de Beverly Elliot, médicos gêmeos que gerenciam uma clínica ginecológica particular. Quando uma atriz desesperada por engravidar entra na vida dos dois, uma sucessão de acontecimentos sinistros, obsessões e desentendimentos vai se desencadear entre os irmãos. O diretor e roteirista Cronenberg teve como base para a história um artigo da New York Magazine que relatava a morte simultânea de dois irmãos gêmeos médicos, que morreram vítimas de abstinência de drogas e que foram encontrados em estado avançado de decomposição onde moravam.